Ó, tô usando aqui camiseta branca, pra não vir nenhum Zé Mané aí nos comentários falar que é lá o Jazz com camisa preta de novo. Ele só tem camisa preta, ele só tem uma camisa no armário dele. Ó, camisa branca, eu tenho outra camisa, cês tão vendo? Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e sejam bem-vindos a mais um episódio Minecraft Origins, que é a nossa série vanilona aqui no Minecraft. E no último episódio a gente construiu essa casinha aqui, que é a casa do cemitério do Porveiro, que é o Porco Correiro. Aí no meio aqui da casa tem essa passagem, que a gente tem aqui uma representação, né, aqui embaixo da casa, do meme do caixão. Sim, o meme do caixão que já morreu. O meme morreu. Vão todo mundo esquecer que ele existe, já tá morto. É mentira! Mas como cês podem ver, o meu objetivo é botar nesses armor stands aqui todos, com uma armadura de couro preta. Só que galera, eu estou zerado de couro, tá ligado? Já gastei couro, eu não sei o que, mas eu não tenho couro mais nenhum. Aí o que eu pensei, galera? Por que a gente não faz hoje uma farm automática, ou pelo menos semiautomática, de carne de boi? Vai dar muito bom. Vai dar muito bom, velho. Pensa comigo, galera. A gente tem a nossa farm de frango, mas a carne de boi, ela sacia muito mais, na verdade. Então valeria a pena. E é uma parada que é engraçada, que eu tava pensando, galera. É uma coisa que a gente devia ter feito aqui na nossa série há um milhão de anos atrás. A gente não precisa ficar matando essas vaquinhas que estão aqui, deixa elas num cercado bonitinho mesmo. Mas a gente faz um espaço especial pra essa farm, que vai ser bem da hora, tá ligado? E como eu disse, mano, eu já deveria ter feito essa farm há muito tempo atrás, é que é uma farm muito útil. E é legal que ela é extremamente fácil e compacta de ser feita. É mesmo, é? Eu vou deixar na descrição o tutorial que eu vou seguir pra poder fazer essa farm. Vocês vão ver que ela é muito simplesinha de fazer. Então o que acontece agora, galera? Eu vou juntar os materiais necessários pra gente poder montar ela. Não serão muitas coisas se eu botar todos eles aqui dentro da Shooker Box. Eu não sei por que, mas eu botei na cabeça que eu quero poder fazer a nossa farm aqui com quartos, galera. Então vai ser da hora, porque eu quase nunca uso quartos, né? A gente tem essa picareta maravilhosa com fortuna, que vai me permitir que a gente pegue muito quartos aqui. Minas, materiais coletados. E quais são eles, galera? Jess, como é que você sabe quais são exatamente os blocos que você vai precisar, os materiais que você vai precisar? Porque, galera, esse tutorial que vai estar na descrição é um daqueles show de bola que mostra uma lista certinha com todos os blocos e itens necessários. O que ajuda demais. É uma baita mão na roda. Então vamos lá, galera. Você vai precisar de 21 blocos, de qualquer que você quiser. No caso, eu vou utilizar aqui o bloco de quartos, porque eu quero deixar bonitinho. Então eu escolhi o quarto. Você vai precisar de uma escada. É aí, pessoal. É um adendo importante. Lá ele fala que é uma escada de qualquer material. Não é, galera. Ele mesmo cometeu esse erro, que é o seguinte. Não pegue escada de madeira, tá? Pode ser escada de qualquer material que não seja de madeira, para não correr o risco de pegar fogo por causa da lava. Beleza? 7 vidros, 2 baús, 3 dispensers, 1 observador, 4 spruce trapdoor, 3 hoppers, 1 headstone, 2 botões, 1 alavanca, 4 escadas, 1 balde de água, 2 de lava e 21 slabs, mais ou menos. Você nem precisa dos slabs, não, tá, galera? Não precisa do slab. Eu vou mostrar para vocês por que eu peguei ele. Porque essa é a primeira coisa que eu vou colocar. Ok. Agora, galera, a gente tem que pensar onde a gente vai colocar essa farm. Seria legal para o nosso reino fazer mais uma construçãozinha para ela, que nem a gente fez para a nossa farm de frango, certo? Recapitulando, né? Para quem não sabe, acho que a maioria de vocês já sabe. A gente tem aqui uma farm de frango automática. A gente criou essa casinha aqui em volta dela, tá vendo? Aqui, ó. É meio que o açougue, entendeu? Eu até poderia fazer aqui, deixar aqui na parte de trás, só que para o nosso reino ganhar uma expansão, galera, a gente poderia fazer uma nova casa, não é verdade? Em vez de usar essa aqui, a gente faz uma outra casa. Então, agora, eu tenho que ver onde eu vou botar, porque os espaços aqui estão ruins demais. Ó, eu acho que eu vou botar aqui, galera, atrás da igreja. Porque o que eu posso fazer? Eu posso, eventualmente, pegar um caminho aqui, vir puxando aqui assim, ó, e trazer para cá, que pode conectar para lá, pode conectar aqui e tudo mais, entendeu? Então, vamos lá, ó. Eu vou... Eu não faço a menor ideia como que eu vou encaixar essa construção. Pode ser que depois eu tenha que até mover a farm. Mas como ela não é muito difícil de fazer, eu vou dar meus pulos, tá ligado? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma planificada. O que eu decidi fazer? Eu puxei um caminho aqui. Na verdade, é só um buraco por enquanto. Mas é porque, eventualmente, vai vir esse caminho que a gente tem feito por todo o reino para cá. Porque eu preciso ter mais ou menos ideia onde a gente colocaria esse caminho que vai continuar conectando. E eu fiz esse buraco aqui, que é onde vai ficar a nossa farm. A nossa farm vai ficar aqui. Então, como vocês podem ver, o lugar é um pouco apertado. Mas, o que que acontece? Precisa caber uma casa aqui nesse espaço, sacou? Eu acho que dá para fazer. Acho que vai dar para fazer numa boa, galera. Então, vamos começar a trabalhar, pessoal. O porquinho, você vai ter que sair daí, amigão? Nossa, a galera está com um problema de porco no reino. Não sei se vocês perceberam. Mas, vamos começar aqui, ó. Porquinho, por favor, meu filho. Sai daí, vai. Preenchendo esse buraco aqui, que é de 3, 3 e 3, entendeu? Ó, 3, 3, 3 e 3. E preenche o miolo, tá? Lembrando que, como eu sempre faço, galera, eu vou fazer bem devagarzinho. Para quem quiser, não quiser ver o tutorial lá, só acompanhar aqui no vídeo. Poder aprender também. Feito isso aqui, galera, o que a gente faz? A gente vai quebrar esses dois aqui do meio. Porco não vem aqui. A gente põe aqui os baús duplos. Baús duplo para poder armazenar mais, né? Pode ser um baú de um só caso você queira, mas use o baú duplo, tá? Aí, agora, a gente vai pegar aqui o hopper. Beleza? Esse porco tá que tá, hein, galera? Meu Deus. Você vai conectar o primeiro hopper aqui no baú. E os outros dois você conecta no hopper que você acabou de adicionar. Beleza, galera. Aí, agora, a gente vem com o observador aqui. O seu objetivo é botar o olhinho do observador mirado para o baú. Então, você vem aqui, vira aqui e põe, tá vendo? Seu objetivo é deixar esse olhinho virado aqui para o baú. Agora, a gente pega aqui os blocos de construção, né? E eu vou pegar o bloco de quarto aqui também. Fazer o seguinte. A gente vai botar aqui e bota um assim, tá vendo? A gente faz uma espéciezinha de T invertido. Feito isso aqui, você pega o seu dispenser. Eu vou botar os três dispensers. Um aqui. Bota outra aqui. Bota outra aqui. Beleza, galera. Você pode botar um botão aqui. Tá, ó. Esse botão, galera, vai ser para você ativar a queima das vacas e ela dropar o couro e a carne para você. Você vai clicar aqui, vai sair a lava dos dispensers e vai matar elas. E o porco tá vindo de novo. Ô, porco, você tá querendo ir para a farm, hein? Você quer uma farm de bacon? É isso que você quer? Tá me tirando? A próxima etapa, a gente vai pegar aqui os baldes, tá? E aí você vai fazer o seguinte. Nas laterais, nos dispensers das laterais, você bota o balde de lava, tá? E o do meio aqui em cima, você bota o de água. Show de bola? Agora você bota uma escada invertida aqui. Lembrando, galera, não coloque escada de madeira. Inclusive, no tutorial, o cara utiliza uma escada de madeira. Não utiliza, porque senão vai pegar fogo, velho. Tá bom? Aí aqui atrás da escada, ó. Na mira da escada, você quebra aqui. E eu quebrei a escada também, porque eu sou um jagunço do caramba. Pera aí, deixa eu arrumar isso aí. Desculpa, galera, escada invertida. Só um taiozinho, porque o trem que é eficiente, mano. A picaretinha que é bolada. Você bota aqui uma redstone bonita e maravilhosa. Show de bola, galera. Aí agora, a gente vai subir aqui. Tampos aqui. Tampos aqui. Pá, pá, pá. Nossa senhora. Lasqueira. Eu quebrei de novo. Mano do céu. Me desculpa, galera. Nossa senhora. Essa picareta que tá fora de controle, mano. Você tá doido. Olha aí, mano. Ela quebra com um taiozinho. Parece que eu nem uso ela há mil anos. A gente vem aqui. Faz isso aqui. Aí aqui agora, galera. Você pode subir até aqui. Sobe isso aqui. E aí, você vai fazer o seguinte. Põe aqui, põe aqui. Você vai fazer uma circunferênciazinha assim. Tá vendo? Vai deixar só um buraco aqui no meio. Tá? Aqui, você vai passar... Ainda não. O vidro ainda não. Você vai botar uma escada aqui. Tá? Beleza. E aí, se eu não me engano, galera. Você vai botar um botão. Você bota... Opa, peraí. Uma alavanca. Isso aqui. Beleza. Você vai botar a alavanca. Você vai botar tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Tá? E bota aqui também. E o botão você bota aqui atrás. Na verdade, não vamos botar a alavanca aqui ainda não. Porque ela vai precisar da trapdoor primeiro, galera. A gente põe a trapdoor aqui debaixo. Põe uma aqui também. Põe uma aqui também. Põe uma aqui também. É que a ideia é o seguinte, ó. Não, tá vendo? Tá até errado aqui, ó. Peraí, ó. A gente quer que a trapdoor, ela feche pra lá. Como é que eu vou fazer isso aqui, mano? Ela vai fechar aqui. Não, calma. Eu preciso ver. É pra cá, ó. Tem uma olhada de... Acho que agora foi, ó. É isso que eu quero, ó. Aí, ó. É isso aqui, ó. Pra deixar as vaquinhas presas assim. Então a gente mira pra cá. Beleza, ó. Aí quando vai fechar, vai ficar desse jeito. Pra terminar a bodega véia, nós vamos fazer só isso aqui. Prontinho, galera. Galera, a farm, por encrença que parível, está feita, galera. Olha que maravilha. The farmerzinha. Deixa eu pegar as terras que estavam aqui. Cadê as terras que estavam aqui agora? Mano, na hora que eu comecei a gravar esse take, elas estavam flutuando aqui. Agora já sumiram? Enfim, galera. Agora, minha parte maravilhosa. Ah, não precisei não. Eu preciso trazer as vacas pra cá, ó. Eu preciso colocar pelo menos duas vacas. Elas precisam subir aqui, tá ligado? Então vambora, né? Vamos trazer as geringonas. Vem que eu tô sem foguete, velho. Tô no último foguete aqui, ó. Tá. Cadê a minha elitra? Onde é que eu botei a minha elitra? Por favor, que ela esteja na shaker box. Nossa, graça. Nossa. Ô, rapaz! Tive o mini atacado aqui agora. Você tá me matando. Eu fiz mais uma alavanca aqui, só por precaução, galera. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou aproveitar e fazer um barril aqui pra eu deixar trigo lá. Porque eu preciso de trigo pra poder fazer o crafting, não é verdade? Pra poder fazer o crafting. Que craft, mano? Craftar vaca. Eu quis dizer pra gente poder cruzar as vacas. Eu vou estar sempre tendo que fazer isso, não é verdade? Então, vamos pegar aqui que eu tenho bastante trigo. Tô rei da ostentação do trigo. Tô com a corda na mão. Vambora então, galera. Agora a gente vem trazendo as vacas. Não, 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 não. Primeiro eu vou dormir. Eu quero dormir! Venha, dona vaquinha. Venha para a sua futura prisão. Trem triste, né? Mas vai encher meu bucho. Tô brincando. Nossa, que coisa horrível. Tá, agora vamos trazer ela aqui pra cima. Vem, neném, vem. Ô, nenenzinho, vem. Ô, burra! Sobe aí, Zé. Cara, é grosso, né? Beleza, subiu, subiu. Não sei se sabe pra onde você tem que ir, né, amigo? Você sabe qual que é o problema aqui agora, galera? Calma. Pera aí, calma. Pega isso aqui, ó. Vem cá, vem. Isso, cai, 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 cai. Aí você tá lascando comigo. É de lascar isso aqui, minha filha. Vai, cai. Cai, cai. Ô, merda! Pera aí, galera. Tá difícil. Não, pera que eu não posso abrir isso aqui. Eu preciso que ela caia. Isso, entra! Mano, não, tá entrando. Calma. Entra, 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 entra. Isso, boa. Caraca, bicho. Entendeu? Foi difícil aqui. Mas é claro que só uma não é o suficiente. Vamos trazer mais pra cá. Show, galera. Coloquei duas vacas ali. Agora eu vou mostrar pra vocês pra que servem as alavancas e as trapdoors que a gente colocou. Enquanto ela estiver desse jeito aqui, a gente vai chamar aqui de as comportas. Vocês podem ver ali que a trapdoor, ela tá fechada. Ou seja, se eu cruzar os animais, não corre o risco deles caírem aqui pra poder virar carne, tá ligado? Porque às vezes a gente, como a gente só tem duas vacas ainda, não é uma boa ideia. É melhor a gente vir aqui e cruzar elas primeiro, até a gente ter uma boa quantidade de vaca. Eu não sei se elas cruzaram, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar aqui, ó, pra elas subirem, fica mais fácil, né? Beleza. Aí, ó, pronto, agora vai, ó. Aí, agora vai. E aí, acho que elas vão... Ah, não, a vaquinha caiu. Pera. Então, é melhor eu fazer o seguinte, ó, fazer o contrário. Eu tenho que fechar pro lado de cá pra não ter por onde fugir, sacou? Porque eu quero aumentar, como eu disse, o número de vacas aqui em cima pra só depois fazer o cruzamento, tá ligado? Elas cruzarem e as vacas caírem pra cá, igual essa vaquinha tá caindo, entendeu? Eu quero ter muita vaca aqui em cima pra ter muita vaca que vai cruzar e, consequentemente, muita vaca que vai virar carne, tá ligado? Mas, deu pra entender, eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer. Vou botar um barril aqui do lado. Queria botar ele em pé, acho que vai ficar mais legal. E a gente põe aqui uns trigos já prontos, não é verdade? E aí, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou esperar poder cruzar de novo e eu vou testar com a comporta fechada. Aqui é no momento... Aquela hora ela tava aberta, agora ela tá fechada. Ou seja, se eu cruzar uma vaca aqui, a vaquinha não vai ter como fugir porque a trapdoor não deixa, tá fechada, entendeu? Aí eu vou acumular um monte de vaca aqui em cima e aí sim, quando eu tiver bastante vaca, pelo menos umas 20 vacas, o tutorial fala pra gente pegar umas 20 vacas. Aí eu posso abrir as comportas com as alavancas ali e aí sim, aqui vai começar a cair vaca pra cá. Aí o que eu pensei, galera? Agora nós vamos ter duas construções de carne, duas casas de carne, não é verdade? E aí eu pensei em fazer o seguinte, ó. Até então, aquela ali seria a única casa, né? Então a gente tem um frango aqui e nós temos uma carne de boi aqui. Eu vou tirar a carne de boi, porque a carne de boi é vermelha, certo? Enquanto, pelo menos em termos de ícone, a carne de galinha, ela é alaranjada. Então eu pensei em trocar esse vermelho aqui pelo laranja pra mostrar que é carne de frango, tá ligado? Enquanto a outra lá que vai ficar vermelha agora, porque é carne vermelha, sacou? Então a gente vem aqui, por mais que a carne esquentada não é vermelha, né? Mas a carne crua é. E, querendo ou não, carne de vaca é considerada carne vermelha, né? Então a gente troca aqui por laranja. E eu acho que eu vou fazer uma casa igual a essa aqui, tá, pessoal? Pra de boi lá. Só que vai ser com o toudo avermelhado. O toudo usando a lã vermelha, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte aqui agora, galera. Eu vou conseguir testar duas coisas ao mesmo tempo. Só que eu vou ter que esperar. Primeiramente eu vou esperar essa vaquinha crescer. E vou esperar resetar o tempo de poder cruzar dessas duas vacas aqui. Pra gente ver se com a comporta fechada tá dando certo. Elas não vão cair pra cá ou pra cá. E segundo a gente vai ver se a gente consegue queimar a vaca quando ela tiver adulta. Chegou a hora da verdade então, galera. Chegou a hora da gente testar pra ver se a nossa farm tá dando certo. Então primeiramente eu vou ver se a vaca tá morrendo. Então a gente vem aqui, ativa... Sim, ela está morrendo. Ela tenta fugir, tadinha. Mas não tem jeito. Ela até tenta subir aqui, se vocês observarem bem. Mas quando a comporta estiver aberta, ela não consegue. Porque vai ter um teto, né? E a gente consegue a nossa carne. Infelizmente essa aí não dropou couro, mas tudo bem. Então tá funcionando direitinho. Lembrando que o nosso objetivo é eventualmente ter um monte de vaquinha aqui. E não só uma. Aí agora... Deixa eu fazer o seguinte, galera. Eu vou testar aqui a multiplicação. Pra ver se vai cair ou não. Tomara que não caia, senão eu vou ter que trazer manualmente. Beleza. Acho que eu cruzei. Beleza. Vamos ver se elas vão... Pode ser elas. Show de bola. Aí ó, pronto. Agora a vaquinha não desce. Ela não vai pra farm. Ela vai ser mais uma vaquinha que vai estar ali acumulada pra gente poder cruzar depois. Lembrando que o meu objetivo aqui é ter mais ou menos umas 20 vacas acumuladas aqui. Porque aí se a gente cruzar elas, vai dar 10 vacas pro cruzamento, tá ligado? Então vai ser bastante coisa. Então por hora a comporta ali fica fechada. Mas depois, quando já tiver bastante, a gente vem aqui, puxa as alavancas, vai abrir e as vaquinhas vão conseguir descer. Beleza? Vamos ficar por aqui no vídeo de hoje. Galera, lembrando que aqui vai ter então eventualmente uma construção, estilo aquela ali. Então vai ser mais uma casa aqui pro nosso reino, pra aumentar ele. E também na descrição vai ter o tutorial certinho com a lista de materiais que você precisa pra poder construir essa máquina aqui. Beleza? Então eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês curtiram, deixem seu like. Até a próxima. Falouzinho. Tchau, pessoal!